Música Eliaderson Matos Dias de 21 anos morreu na noite desta quarta-feira 17 de agosto após um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Boba, Rui e Pichuna na Cachoeirinha, zona sul de Manaus de acordo com o sargento Almeida, Eliaderson conduzia uma motocicleta no sentido centro bairro quando houve a colisão com este veículo de modelo Siena a dona motocicleta vinha no sentido centro bairro e no momento que ele chegou próximo ao semáforo o sinal já estava vermelho para a motocicleta e quando houve a colisão com o veículo que vinha cruzando o semáforo já, por estar verde o sinal então, infelizmente houve o óbito do condutor da motocicleta e as informações que nós temos aí repassado por pessoas que vêm no outro veículo o condutor do veículo teve ferimentos leves o corpo de Eliaderson foi levado pelo Instituto Médico Legal e aí e aí e aí Obrigado.